Oi amor, essa é a vigésima vez que eu estou gravando, já gravei no banheiro, agora eu estou dentro do carro enquanto você toca, estou aqui torcendo por você, eu, seus amigos e sua família, espero que dê tudo certo, eu tenho na verdade certeza que vai dar e uma passagem engraçada do Lucas, não é engraçada, mas assim, quando a gente começou a namorar ele me mandava bastante áudio e eu pensava, mentira, existe aplicativo para tudo, isso é só xaveco, mas não era e a gente foi atrás e não valia a pena você ficar tocando dentro do seu quarto pra mim só, todo mundo tem que ouvir essa voz maravilhosa que você tem, esse seu talento fenomenal com violão que você arrebenta e é isso aí que você vai fazer meu anjo, arrebentar, tá, estamos aqui na torcida por você, minha cabeça está cortada mas está tudo certo, tá bom, te amo demais e vambora, beijo, te amo meu amor lindo Luquinha, Lucas de Gasperi, o que fala desse menino? Rapaz, eu só tenho gratidão por você, agradeço a Deus por ter te conhecido esse talento maravilhoso, tu é luz, tu é simpatia, tu é energia, tu é uma voz maravilhosa, você merece 100% estar onde você está e muito mais, estamos aqui na tua torcida, cara, te amo, todo sucesso do mundo, sou teu fã, sucesso, irmão Salve Luquinha, parabéns, irmão, estamos juntos, cara, você é uma puta referência, cara, você é um cara muito acima da média fora da caixinha, é um cara que eu conheci, assim, na noite também, nessa linda de Vindas de Bares e você é uma referência muito grande pra mim, cara, você tem um talento enorme e um coração maior ainda você, com certeza, é a maior voz do Brasil, parabéns, tamo junto, sucesso, irmão E aí, Lucas, querido, meu amigo, tô aqui torcendo por você, viu, meu você é um dos caras mais talentosos que eu conheci aí na cidade nos últimos tempos e olha que Santos é uma cidade que tem muitos, muitos talentos e você é foda, você canta muito, eu tô aqui torcendo muito por você, vamos que vamos Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho do Lucas, essa pessoa maravilhosa extremamente talentosa e capaz, que foi uma das pessoas que eu tive o prazer de cantar junto e ele, mais do que ninguém, merece estar nessa final, porque é uma voz e um talento que toca as pessoas Então, gente, vamos torcer pro Lucas e eu, Lucas, tô torcendo muito por você, porque eu amo o Lalo você é maravilhoso, um beijo Olá, eu sou a Renata vim aqui mandar um vídeo pro meu amigo Lucas falar um pouquinho dele desde o dia que a gente se conheceu, ele chegou na sala da nossa casa já puxou um violão e fez um som pra galera e ali, naquele momento, ficou assim, todo mundo de cara pô, esse cara tem talento e realmente ali a gente percebeu que era um dom, ele nasceu mesmo com isso e investiu, e agora tá aí e tamo aqui pra desejar toda a sorte do mundo pra ele ele merece, o cara é tão bom, tão bom que a gente chamou ele pra cantar no nosso casamento ele fez a cerimônia inteira, arrasou, foi o maior sucesso até hoje as pessoas perguntam e pedem o contato ele realmente é incrível Lucas, boa sorte tamo aqui eu, o Benjamin, tá aqui quase dormindo o Léo aqui dirigindo mandando um beijão e boa sorte pra você valeu boa sorte, Lucas Oi, Lucas com muito carinho que, assim, a gente tá com você de todo o coração eu lembro com muita emoção do momento que a gente escutou você tocar na primeira vez aqui na frente de casa daí logo você tocou aquela música do David Bowie você sabe qual dali em diante a gente virou fã, fã de Caterina mesmo você conquistou com sua voz maravilhosa seu repertório, assim, bem legal até com Paul Mareff, até com Serge Gainsbourg então, Lucas, estamos com você na torcida você merece, você merece você é uma pessoa muito boa então, a gente tá na torcida mesmo grande abraço, estamos com você beijo agora fala Oi, Lucas parabéns pela oportunidade muita sorte com sua voz e você consegue vamos campeão É isso aí, Luquinhas parabéns sucesso você merece voz com alma artista de coração humilde e é isso aí, meu todo sucesso que você tá colhendo é super merecedor tamo aqui na torcida e a gente sabe que você vai conseguir beijo vai com tudo, Lucas arrebenta Olá, tudo bem? Lucas apareceu pra gente por intermédio da Dani nos apresentou e ele foi fazer um ensaio com a gente e quando a gente viu ele dar os primeiros acordes cantar as primeiras palavras foi uma grande surpresa pra gente a gente falou que a gente sabia que aquilo lá era muito pequeno pra ele que ele podia muito mais a gente é muito grato pela amizade dele a gente sabe que ele tem um talento grandioso e queria agradecer muito a Dani por ter nos apresentado esse grande irmão desejar uma boa sorte na final e eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem Lucas, pra mim não é surpresa nenhuma você estar nessa final isso já era sabido você merece e você vai muito, muito, muito além cara, parabéns te desejo somente melhor que seja só o início de um caminho de muito sucesso pra você amamos você beijão sempre, beijo tudo de bom oi Lucas, tudo bem boa noite a gente te admira muito você é um excelente cantor excelente artista e a gente te deseja muita sorte nesse momento Lucas, estamos torcendo por você teu talento a gente já conhece agora tu vai mostrar pro Brasil inteiro boa sorte um beijo boa sorte Lucas, Lucas de Gasperi estamos aqui em Juqueí Litoral Norte de São Paulo e não podíamos deixar desejar muita sorte pra você nesse concurso que você é um vencedor é o melhor cantor do mundo do planeta já venceu já venceu Lucas, somos seus fãs temos certeza que você vai ganhar essa parada aí, viu você nos representa adoramos você vai Lucas oi Lucas de Gasperi aqui é a Tia Zelma falando direto de Niterói, Rio de Janeiro passando aqui pra te desejar a maior felicidade a maior conquista a maior vitória que você merece por isso fé, foco e muita luz no seu caminho sabe por que, meu filho? porque você sempre cantou com o seu coração faça o seu melhor cante com o seu coração porque a vitória é sua um beijo e aí, Lucas, tudo bem? estamos aqui reunidos aqui a família aqui em Uberlândia, Minas Gerais pra desejar a você aí muita sorte que Deus te caminhe e que você chegue lá no topo e que você tem tem competência pra isso todos nós sabemos boa sorte, Lucas somos todos Lucas de Gasperi nessa final vai dar tudo certo boa sorte, Lucas boa sorte estamos torcendo por você daqui acompanhando no Facebook comentando, curtindo votando fazendo tudo que tem que ser feito pra você conseguir porque sabemos que competência você tem então se depender da nossa torcida tamo aí pode contar com a gente falou, Lucas Lucas de Gasperi vai vai toma aí na torcida, Lucas você vai conseguir firme e forte mantenha aí seu desempenho vai com tudo vai que essa é tua vai Lucas vai filho vai lá estamos na torcida como sempre por você temos certeza que você vai longe você é um rapaz de atitude e vai fazer muito sucesso conte sempre conosco valeu vai Lucas tirou foto vai gravar o Brasil que eu quero é o Lucas a torcida é pra você e a gente está aqui pra falar do Lucas nosso roxinol que tem um coração enorme super artista merece muito estar nessa final e a gente está aqui nesse cantinho que você adora torcendo pra você horrores vai pum vamos lá no pé oi tio Lucas você conta muito bem é a gente deseja muita sorte bom você é bom e demais eu também acho e a gente está na sua torcida é mesmo vai lá Luquinhas vai lá Lucas Oi Flo tudo bom tô passando aqui rapidinho pra desejar tudo de melhor uma ótima sorte pra você com certeza pra nós seus amigos você já está em primeiro então a gente sempre vai ter motivo pra comemorar essa sua fase sua mudança o processo que você leva dentro desse um ano ano e meio que a gente se conhece que eu acho que eu peguei do começo e com certeza estou aqui pra te desejar toda a sorte do mundo falar que estamos juntos e não esquece de reservar os lugares pra gente poder comemorar a sua vitória tá um beijo sucesso tchau tchau Oi gente tudo bem eu sou a Carla essa é a Letícia a gente vai aqui falar do Lucas o Lucas além de um excelente cantor ele é uma pessoa super legal super humilde ele merece muito ganhar esse prêmio aí da Grande Voz Online a gente está torcendo muito aqui pra ele então beijo boa sorte Lucas estamos aqui na torcida boa sorte Lucas alô você então eu lembro da história que eu lembro que eu nunca esqueço é o dia que fomos apresentados através de um grande amigo nosso Serginho peguei o meu carrozinho lá humilde foi lá pro estúdio a gente ia passar umas músicas eu, ele o Serginho no caso e o Lucas aí quando o Lucas começou a tocar e começou a cantar eu olhei pro horizonte eu olhei pra esquerda pra direita pro chão pra tartaruga que estava passando e eu falei assim cara o que está acontecendo aqui não estou acreditando no que eu estou ouvindo é um fenômeno a cada dia melhora estuda pra caramba humilde educado amigo apaziguador e cara eu te desejo o melhor e essa é tua essa é tua a gente está junto até o fim e para o alto e avante é isso aí salve bom falar do Lucas pra mim é fácil um cara fenomenal um cara que sempre está com a gente corre com a gente corre pra gente lembra a primeira vez que eu ouvi tocando fez uma palhinha no show de um show que eu estava fazendo uma voz fenomenal um fenomenal que está aí na final do programa mostrando um pouco mais do seu trabalho a gente sabe o quão importante esse concurso foi pra você mas a gente sabe também o quanto você está se esforçando o quanto você tem crescido o quanto você tem estudado o quanto você tem demonstrado a sua capacidade você é um vitorioso eu tenho muito orgulho de estar com você no palco eu tenho muito orgulho de dividir o palco com você de poder aprender de poder ensinar de poder trocar ideia te amo meu amigo muito obrigado por tudo dos últimos tempos por você estar junto comigo pela família que a gente formou tenho muito orgulho de estar com você cara arrebenta isso aí é só um pedacinho daquilo que está vindo pra você ainda tenho certeza que ainda o mundo todo vai te conhecer um grande beijo te amo muito seja muito feliz e lembre-se cara a tua vitória é a nossa vitória é a nossa vitória é a nossa vitória é a nossa vitória boa sorte boa sorte é a nossa vitória 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 Tchau, tchau. Tchau.